Música Habemos Papa Estamos em direto do Vaticano onde o novo Papa acaba de surgir à varanda da Basílica de São Pedro O chefe máximo da Igreja Católica foi muito aplaudido pela multidão O Papa Francisco é argentino e vem substituir Bente XVI A decisão foi anunciada esta tarde quando saiu fogo branco pela chaminé da Capela Sistina Por agora é tudo nesta reportagem em direto do Vaticano Maria João